Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal. Caso Flor Delis, a testemunha de acusação, a Regiane Rabelo, dá uma resposta para a parlamentar e fala toda a verdade sobre o jovem Lucas. Vamos trazer para vocês aqui agora, no nosso canal, com exclusividade, o vídeo que foi postado aqui no nosso canal, eu vou deixar o card aqui, que a parlamentar em depoimento alegou ter tido um descontentamento, um embate com a Regiane Rabelo, porque ficou sabendo que o Lucas estava dirigindo para ela, servindo como motorista particular. E a parlamentar que nós trouxemos aqui essa informação, disse, eu não criei filho para ser motorista particular de ninguém. A parlamentar, em juízo, confirmou que Lucas estava trabalhando como motorista particular para a empresária, que também é uma das principais testemunhas, aliás, uma das mais importantes testemunhas desse caso Flor Delis. A Regiane Rabelo, que trouxe várias informações, bastante contundentes, vários relatos, inclusive em seu depoimento, contribuiu bastante para a justiça. Vamos trazer aqui para vocês essa informação, qual foi a resposta que a Regiane Rabelo deu e falou toda a verdade. Você vai acompanhar também aqui como se encontra a situação de Lucas após o depoimento contra a parlamentar. A Regiane Rabelo, que entrou em contato com o nosso canal e passou algumas informações importantes. Vamos embora para mais essa matéria aqui no canal, mas antes de nós entrarmos a fundo, porque vamos entrar com exclusividade, trazendo essa informação para vocês, é importante eu convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like fixado e dá uma olhadinha, veja o sino das notificações que estão ativos, para você não perder nada, nenhuma matéria aqui no nosso canal. Nós vamos entrar e trazer muitas informações para vocês. Então é importante confirmar se o sino da notificação está ativo, na configuração para todos, para você não perder nenhuma matéria. E uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha nessa matéria? De olho nos fatos Brasil! Bora para mais essa matéria! A Regiane Rabelo entrou em contato com o canal A Voz Profética porque ficou sabendo da matéria publicada aqui no nosso canal, trazendo uma informação da última audiência. A matéria que veio ao ar, que revelou o que a parlamentar falou em juízo em seu depoimento, que não havia criado filho para ser motorista particular de ninguém. A dona Regiane Rabelo entrou em contato com o canal e falou poucas e boas, trouxe muitas informações. Inclusive, Regiane Rabelo já quer adiantar que relatou que a maior preocupação dela não era ter o Lucas como seu motorista particular, que tudo é mentira, desmentindo a fala, o depoimento da parlamentar, deputada federal Flor Delis. Ela disse mais, eu só queria ensinar uma profissão para o Lucas. Todos sabem que a Regiane Rabelo fez questão de até mostrar para nós aqui do canal, a sua empresa. E ela disse, aqui eu trabalho. Mostrou um vídeo, mostrou os funcionários trabalhando, mostrou o seu marido trabalhando e falou assim, aqui tem trabalho, ninguém aqui fica dormindo até uma da manhã, uma da tarde. Aqui, o meu nome é trabalho. E detalhe, ela ainda disse que é tudo mentira da parlamentar, que não procede essa informação que a própria deputada federal Flor Delis relatou em seu depoimento. Para quem não sabe, quando foi indagada acerca da empresária Regiane Rabelo, a Flor Delis disse que teve um bate com ela porque ficou sabendo que o Lucas estava dirigindo, sendo motorista particular da Regiane Rabelo e ela afirmou que não criou filho para ser motorista particular de ninguém. Bem, a Regiane Rabelo ficou sabendo da matéria, com certeza alguém compartilhou o vídeo, ela acompanha o nosso canal porque acompanha todas as informações que vem aqui do nosso canal, que nós publicamos aqui. As autoridades estão a par, por isso que é muito importante o trabalho sério, com voz de responsabilidade, somente narrando os fatos. E ela entra em contato e desmente todas essas informações que a parlamentar relatou em juízo. Qual é a intenção? Eu quero que vocês deixem no comentário se a própria Regiane Rabelo afirmou que é mentira, que não procede, que não procede essa informação, que a sua maior preocupação foi ensinar uma profissão ao jovem Lucas. E ela ainda falou mais, ninguém naquela casa trabalhava. Ela ainda relatou que, segundo ela, algumas informações que ela passou para o canal, com detalhe, de que a intenção, o projeto, era ensinar uma profissão ao jovem Lucas. Mas, segundo a Regiane Rabelo, testemunha de acusação, que prestou depoimento contra a parlamentar, a Regiane Rabelo afirmou, não deu tempo. Ela ainda disse, essa mulher não deu tempo para que eu ensinasse uma profissão para o jovem Lucas. porque ela esperou, segundo a Regiane Rabelo, e segundo também, existe informação que, ao completar 18 anos, era o plano, era que Lucas completasse a idade de maior para que assumisse a autoria do crime. Regiane Rabelo afirmou, não deu tempo, ela não esperou. Ela só esperou ele completar os 18 anos para envolvê-lo nessa trama. Na verdade, todos sabem que Lucas foi uma linguagem bem correta, uma cobaia nesse crime. Tem mais informação? Assista até o final, porque tem muita informação que a Regiane Rabelo passou com exclusividade aqui para o canal Voz Profética. Outro detalhe, dentro desse trabalho jornalístico, ela afirmou que o detalhe é que Lucas não era seu motorista. A Regiane Rabelo ainda afirmou, eu sou uma pessoa simples, eu não faço questão de motorista. E eu não sou doida de alguém sem habilitação, que é o jovem Lucas, dirigir para mim sabendo que é ilegal. Regiane Rabelo ainda disparou. Eu procuro andar com as minhas coisas certinhas. Qual seria a minha intenção de ele dirigir para mim, se ele ainda é de menor? Mas, eu estava esperando ele completar a idade adulta, que eu iria pagar uma habilitação para ele. Assim que ele completasse os 18 anos, como ele trabalhava na oficina, eu iria tirar. Porque, o Lucas, já adiantando aqui, deixaria para o final da matéria, mas já adiantando, que o sonho, olha como é que são as coisas. O sonho do Lucas, segundo a Regiane Rabelo, Lucas tinha um sonho. Qual é o sonho de ser advogado? Não. Qual é o sonho do Lucas? O sonho do Lucas é se formar em psicologia como um dos filhos da parlamentar? Não. Qual é o sonho do Lucas? É tirar uma habilitação e ser motorista particular. Ah, como é que é as coisas, Brasil? Você entende? E a parlamentar afirmou que não criou filho para ser motorista particular de ninguém. E o sonho do Lucas é ser o motorista. Assim que sair daqui, já adiantando para vocês, porque tem mais informação, ele falou para a Regiane Rabelo, que é visitada, é claro que a Regiane Rabelo assiste o Lucas. Todo mundo sabe que o Lucas está bem assistido, bem acompanhado. É a Regiane Rabelo que acompanha o Lucas. E já adiantando para vocês a matéria, ela não só acompanha o jovem Lucas, como dá todos os cuidados devidos que uma família deve emprestar a alguém que se encontra naquela situação, uma situação dentro do sistema carcerário. Ela acompanha o Lucas e ainda me diz que toda semana leva a custódia. a Regiane Rabelo fez questão de informar ao canal Voz Profética para que o nosso público viesse tomar ciência de que tudo o que a parlamentar falou não é verdade. Detalhe, ela ainda disse o seguinte, enquanto ela paga os advogados e tudo mais, eu te cuido da custódia do Lucas. São R$ 200,00 que ela informou o canal Voz Profética com exclusividade. Todo mês, ela assina, ela diz mais, nada é ilegal. Eu gosto das minhas coisas, segundo a Regiane Rabelo, eu gosto das minhas coisas tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo anotadinho, tudo direitinho, tudo aqui é anotado, eu tenho nota de tudo. A Regiane Rabelo afirmou que paga custódia para o Lucas, essa custódia, que eu não sabia, são R$ 200,00. Que diferença, Brasil! Que diferença! E a parlamentar, em depoimento, disse que paga R$ 2.000,00 para toda, para custear a custódia dos filhos, R$ 2.000,00. E depois tem uma formação de depósitos, todos esses depósitos que foram, e inclusive a Andréia, ela confirmou, esses depósitos são depositados em uma conta da Andréia. E o outro detalhe, que a parlamentar ainda disse que teria mais depósitos, tudo isso para que tenham um cardápio variado, entre eles, Estrogonofe de Camarão. Mas a Regiane Rabelo fez questão de citar que ela assiste o Lucas, paga custódia, tudo direitinho, é tudo com nota. A voz profética é tudo com nota. Faça questão das minhas coisas ser bem direitinho, para eu não ter problema com justiça. Detalhe, a Regiane Rabelo ainda afirmou que não só paga custódia, como também higiene pessoal, produto de limpeza. A Regiane Rabelo ainda disparou, é só você observar, que ela sabe que o canal está lá acompanhando, é só você acompanhar e ver como se encontra, qual tipo de vestimenta que os filhos dela se apresentam. Diga-se de passagem. E você repara o Lucas, a brusa que o Lucas veste, a sandália que o Lucas veste, a bermuda que o Lucas veste, ela ainda fez questão de citar, falou o nome de uma marca, o Lucas só anda de roupa da solte, a bermuda jeans que é permitida, dentro das normas, a blusa branca, é toda da solte, sandália havaiana. Não é só você olhar ela dizendo, é só você olhar, enquanto ela está pagando, segundo o Regiane Rabelo, enquanto ela está pagando rios de dinheiro para advogados, só você olhar como os filhos dela estão se comportando, como estão vestidos. É só você olhar as roupas que eles se encontram, que são os uniformes, para quem não sabe, é blusa branca, o calço, o bermuda jeans e a sandália. Diga-se de passagem, queridos. Ela ainda diz assim, olha bem o Lucas quando foi preso e olha o Lucas agora, ou seja, quando o Lucas foi preso, segundo a Regiane Rabelo, estava lá abandonado, maltrapilho. Segundo ela mesmo, falou com as suas próprias palavras, como quem tivesse abandonado, a pessoa totalmente oprimida. Agora, olha como é que ele está, cabelo cortado, é tudo bonito, segundo o Regiane Rabelo, é máquina para corte de cabelo toda semana, é roupa da marca, tudo isso, quem custeia? A Regiane Rabelo. Não é à toa, com essas informações, com base nesses relatos, não é à toa que o Lucas fez questão de dizer, quando a justa perguntou quem é a Regiane Rabelo, qual é, o Lucas foi bem claro, é como uma mãe para mim. E essas informações que ela passou para o canal, desmentindo a versão da parlamentar, que disse que teve um bate com ela, porque o Lucas estava sendo seu motorista particular, e ela disse, não, eu não preciso disso não. Eu não preciso disso não. Eu não preciso. Muito pelo contrário, eu queria ensiná-lo uma profissão para o Lucas, mas a trama não deixou. E ela ainda foi bem clara, ela usa o termo, ela não deixou, porque antes que o meu projeto fosse concluído com o Lucas, foi envolvido nessa trama, porque já era uma trama. Já. Que era só o Lucas completar essa idade para que ele fosse envolvido. Isso já foi publicado em várias matérias, vários portais de notícia. A Regiane Rabelo fez questão de citar que a intenção não é das melhores com a pessoa da Regiane Rabelo, porque é uma testemunha, é alguém que, inclusive, corre risco. Vocês lembram da bomba que estourou na casa da Regiane Rabelo? Vocês lembram que a Regiane Rabelo ela vem sendo uma peça fundamental em que sofreu ameaças por parte de um dos filhos biológicos, que é o Adriano, e ela falou muita coisa, falou muita coisa, disse que o Adriano só vive pontinho, 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 que ele é uma pessoa perigosa. Tem muita coisa, Brasil. Ela é muita informação. Inclusive, ela fez questão de citar que o Adriano, que o ameaçou, lê ameaçou, ele realmente é uma pessoa complicada, não é esse bonzinho da mamãe que aparenta ter, é muito mais do que nós imaginamos. E ela descreveu que não tem medo, que muito pelo contrário, que não vai sossegar enquanto a justiça for feita. E ela faz questão de citar que o maior objetivo é contribuir com a justiça. Ela anexou essa informação pela outra matéria, Brasil. mas a Regina de Rabelo levou um pendrive que tem muita informação, inclusive um pendrive confirmando o que acontece, o que se passa dentro dos bastidores. são arquivos que foram anexados ao processo. E a juíza deferiu o pedido da Regina de Rabelo. São muitas provas contundentes. E quanto à situação do Lucas, a Regina de Rabelo não o escondeu. Demonstrou a sua satisfação em saber que Lucas foi a juro popular. se você queria uma resposta, qual seria uma opinião? E para quem pergunta aqui em uma das nossas matérias quando falamos do Lucas, se nós achamos que ele vai ser condenado, se ele vai ser penalizado, se ele vai pagar, enfim, qual é a participação dele nessa situação, a Regina de Rabelo que acompanhou o Lucas citou que ele já praticamente vai completar dois anos que está acautelado. Dois anos. Provavelmente. E também instruiu o Lucas para que falasse a verdade o envolvimento com droga. Por isso que foi estranhar uma pessoa que já está um pouco complicada a situação por ser de uma forma direta ou não envolvida no crime, ele chegar e logo eu tive um problema com o tráfico de droga. O que você estava fazendo? Ele estava traficando. Porque ela instruiu o Lucas a falar a verdade a fim de que a pena dele seja mais reduzida porque contribuiu com a justiça. E ele vai agir o popular segundo a Regina de Rabelo foi a melhor coisa. Ela vê isso como a justiça de Deus. E outro detalhe é o que eu mais pedi a Deus uma pessoa que se mostra totalmente a pessoa que tem fé não quer usar o termo religiosa uma pessoa cheia de fé que em todo momento usa o termo eu creio em Deus eu confio na justiça Deus é Deus de justiça e ela faz questão de citar que Lucas ele vai ser julgado a agir o popular e que antes do Lucas antes do julgamento do Lucas tudo para ela está favorável segundo a Regina de Rabelo tudo para o Lucas está favorável por quê? porque o julgamento do juro popular vai ser final de novembro e provavelmente antes disso a sentença os devidos culpados aqueles que estão envolvidos no crime já pagaram já vão o martelo já já terá sido batido então há uma expectativa muito grande por parte dessa mãe porque hoje Lemanca Regiane Rabelo está cumprindo um papel que a parlamentar deveria cumprir e não cumpre falou tanto sobre Lucas que fez um quarto com ar-condicionado com videogame e ele desmentiu levantou ele em cima e ele veio e desmentiu tudo falou da questão das indiferenças falou da questão da inclusive do maus tratos falou foi bem claro falou toda a verdade e o que se dá para entender num depoimento prestado pelo Lucas é que ele tirou um peso das costas e foi isso que a Regiane Rabelo afirmou que quando teve logo após a última audiência teve em uma das visitas e Lucas disparou estou me sentindo leve tirei um peso das minhas costas e agora se encontra aguardando e não é difícil de entender que ele contribuiu de certa forma falando a verdade e a questão da participação qual foi a participação dele segundo o próprio depoimento e o que está concluído pela justiça é que o Lucas contribuiu para a compra da arma de certa forma fazendo aquilo que nós chamamos do Rio de Janeiro bonde olha fulana que está vendendo mais nada e o detalhe é que dois anos que ele já se encontra encarcerado provavelmente provavelmente vai cumprir mais um pedacinho da pena isso praticamente por baixo dá para entender fora o benefício de ter contribuído com a justiça então a rede de NAB está bastante otimista e inclusive crer que a justiça será feita conforme já está encaminhada agora francamente né Brasil qual seria a intenção da parlamentar em afirmar que a Regina NAB estaria dando um veículo para o jovem que não tem habilitação e sabemos que hoje é crime qual seria a intenção crime de trânsito qual seria a intenção deixa no comentário e mais uma vez eu quero enaltecer um trabalho que tem que ser sério com verdade com responsabilidade por isso eu peço a vocês para acionar o like ative o sino da notificação para você não perder porque tem mais matéria aí em Brasil e o detalhe se inscreva no nosso canal nos ajude e aqui vai estar disponível o link do canal secundário agora é oficial de ouro dos fatos virou o nosso canal secundário Brasil o nosso bordão que agora virou o nosso segundo canal porque se a gente quer se o nosso canal cair se sair do ar você já sabe onde encontrar a nossa voz então aqui no primeiro comentário fixado está aí no bate-papo já vai lá já entra e já se inscreve porque já tem uma matéria vai ter todas as entrevistas exclusivas vai estar lá e as matérias exclusivas eu vou sempre apontar para o canal de olho nos fatos então isso é muito importante para vocês que nos acompanham que nos dá a sua oportunidade e que nos ouvem e detalhe preste bem atenção você que nos acompanha que me segue em todo o Brasil e o mundo a Eliane Rabelo é uma pessoa iluminada o Lucas não é parente o Lucas é um jovem que estava com uma situação complicada será que se fosse outra pessoa estaria fazendo o mesmo que ela está fazendo está lá cuidando assistindo o jovem Lucas dando todas as assistências possíveis e ainda buscando olha eu deixo segundo a Regina Rabelo eu deixo lá um olho ungido para ele estar sempre orando eu falo para ele qual o comportamento e tal ele me ouve é uma pessoa boa está bem é um jovem bom é um jovem do bem eu eu que presenciei depoimento do Lucas eu posso dizer me surpreendeu aquela imagem daquela sementinha para muita gente a sementinha do mal me surpreendeu ele tem que pagar? sim ele tem que pagar pelo que ele fez nada mais ele tem que responder daquilo que ele contribuiu nada mais e o seu relato as informações que o jovem Lucas trouxe inclusive está no canal aqui está no canal ou trouxe inclusive está com quase 120 mil visualizações uma das matérias que praticamente foi bastante engajada aqui na plataforma então fica uma impressão de quem falou a verdade é uma pessoa bem instruída bem acompanhada bem assessorada e que com certeza vai ter surpresa espero que vocês tenham gostado dessas informações peço a vocês para se inscrever no nosso canal deixar aí o seu like se inscreva deixa o like e assona o sino a notificação porque vem mais matéria aí tá então eu vou ficando por aqui prometo voltar a qualquer momento com mais informações de olho nos fatos do Brasil até a próxima matéria a próxima matéria